Alô pessoal, eu tô de volta aí, agora sim ó, me liberi porque você não pode sair sem deixar seu like E eu também não posso sair sem a máscara, agora é obrigatório, eu tô de volta trazendo mais um lançamento pra 2021 Só coisa boa, como eu venho mostrando a medley de rua com o RF3, produzindo as melhores batidas aí ó Que tá, tá para lá, para cá, para tudo, lá do que você vai, você está ouvindo o medley de rua, então acompanhando mais uma Mais uma agora, a MC, é, tem poucas, mas tá vindo, vem, vou chamar aqui a MC, não fala o nome, ela vai se identificar com vocês, certo? Eu passei por dificuldades que nem gosto de lembrar Vê minha mãe chorar, é de arrepiar, mas você sabe como Deus é bom Num momento difícil, sempre estendeu a mão Num momento difícil, sempre estendeu Eu passei por dificuldades que nem gosto de lembrar Vê minha mãe chorar, é de arrepiar Mas você sabe como Deus é bom Num momento difícil, sempre estendeu a mão Num momento difícil, sempre estendeu eu cansei De passar veneno, de passar supor Sem o suficiente, já vivi com o povo E olha nós aqui pronto, para te mostrar Que o mundo da foto, eu quero ver girar E o mundo da foto, eu quero ver girar Essa é a MC, já tem um, vamos trocar um papo de mil grau, aproveitar que não é sempre que aparece a MC aqui pra trocar ideia, certo? Vamos lá com vocês, o RF3 das produções, entendeu? Eu fechando junto com a NBI, com a Love Funk, com a GR6, nós somos universal, nós estamos aí, nós viemos pra ficar como eu digo sempre E vamos conversar com a nossa amiga MC Daniel hoje, certo? E aí Dani, de que quebrada você é Dani? Do dia de sinhá Do sinhá, mano, e daqui? Daí, rapaziada do mil grau, sinhá Já passou uns menininhos esses dias aqui, vieram na porta, me chamaram no mêcer de cantor Eu falei isso mesmo, vem, tá aí porque, não, é mil grau poder ajudar, poder mostrar, rapaziada nova aí, cantando, cantando Tem bastante MCzinho, tem, não dá, os menóis, os menóis, tamo aí pra fechar, pra ajudar, entendeu? O que der pra divulgar, é nossa parte de mostrar que tem gente boa demais, né Dani? E você tava esses dias pra Minas, né, mano? Ô Dani, como é que ela, é, trampa o que você faz, conexão com o pessoal de lá? Trampo, conexão, BH e MC Dani, é porque, tipo, eu sou do tanto consciente, tá ligado? Certo Mas aí eu dei uma estourada na putaria primeiro Daora, é isso mesmo, rapaziada Lá eu trampo putaria, aqui eu tô trampando consciente Aí, ó, coisa que vocês não sabiam É, até então, pra quem não conhecia, tá passando a conhecer aí, e ouvindo que voz, que voz, no consciente, eu amo de fogo O importante é soltar a voz, e ela vai soltar mais um pouco aí pra nós Vai lá, Dani, é tudo seu Seca a luta é difícil, mas o resultado vai valer a pena Na batalha um pouquinho de suor, não dá nada, não tem problema Quem passa o cedo comigo, vai beber do meu chandão A luta foi difícil, agora é comemoração Várias barreiras passadas e muitos pra te criticar Mas quando você tá no chão, ninguém quer te levantar E os seus amigos com certeza fortalecem Mas nesse louco mundão, Jesus Cristo me protege Se hoje eu tenho, é porque eu persisti A vida já foi louca, vai chegar até aqui No mundo das botas, é sorrir pra não chorar A beira do abismo, é morrer ou canta Então vai ser, caso é difícil, mas o resultado vai valer a pena Na batalha um pouquinho de suor, não dá nada, não tem problema Quem passa o cedo comigo, vai beber do meu chandão A luta foi difícil, agora é comemoração É comemoração É comemoração A Dani, continua no consciente, a rapaziada aí que tá gostando Já vai deixando o seu like Já se inscreve no canal, quem não é inscrito Porque muitos passam, mas esquece Ative o sininho aí, compartilhe Bateu 500 inscritos agora Só agradecer a você aí Família Se inscreve aí no canal Ative o sininho na notificação Tamo junto, a Dani vai deixar já o Instagram dela pra vocês seguirem também Aô, BMC, Dani, UFC, 2N e Y, família Entendeu família, eu mesmo, vocês tão ligado Benemio Grau, tamo aí, viemos pra ficar Tamo barulhando, São Paulo, região e interior Conexão Conexão, você viu aí Minas E deixa eu falar mais alguma coisa sobre a Dani A Dani, você gravou o Medley de Rua também Não gravou, Dani? Gravei, gravei Gravou, né? Sai aí, a quadra O Medley de Rua, como vocês sempre vêem aí Nós fechando Por quê? Porque o RF3, além de ser o mentor do Medley de Rua É um grande amigo E nós arrumamos esse espaço de poder Acompanhar a evolução do punk É a evolução, porque a batida é mil graus A rapaziada nova que tá chegando Tá chegando daquele jeito Entendeu? Só tem a agradecer aos 500 inscritos Tamo aí se esforçando ao máximo Pra fazer o melhor pra vocês Sai tudo da... E a Dani vai jogar mais uma Pelo menos três músicas aqui Vocês vão analisar Deixa o comentário aí O que vocês tão achando Tamo junto Vai lá Pode deixar só o beat? Pode Pode deixar só a capela só? Tá, pode Essa daqui, ó Inédita Só o beat Exclusiva Ó Sentado Olhando as estrelas Com a cabeça mais leve Com as nuvens A brisa do vento leva Aquilo que hoje eu tento esquecer E a natureza me ajuda A embarcar numa louca viagem Um só Por de verdade Porque eu sei quem tá na falsidade E preserve sua humildade Pois ela é seu maior tesouro É que nesse louco mundão O sorriso tá valendo ouro Uma frase dos pensadores E nessa rima não está inspirado São Paulo Um coração ferido Por um metro quadrado Vivendo do meu jeito Louca Mas feliz A cada barreira que passa Se forma uma cicatriz São muitos pra criticar E poucos pra entender Cada mente Uma brisa E cada brisa Um proceder Olha Tu viu Foi mais uma rasteira da vida E ela é generosa Oi tá Mas tá mentira Pode me derrubar Pois vou levantar outra vez Sou louca Porque o mundo não merece Me alucidei Sou louca Tá 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 Exclusivo Anota 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 2022 2023 Vem vem na batida Do É É É É Três Vem vem aqui Nós vamos Tá Agradecendo E fechado Mais um É É MÉGALENDIU No Vamo lá Ê P